Bom dia galera, mais um vídeo aí pedido de vocês aí, agora é só sobre pedido Sobre pedido Eu pensei que era tão simples que eu falei que era simples fazer uma lâmpada em série Muitos caras me pediram no mínimo detalhe, vai me fazer do jeito que eu faço no mínimo detalhe As coisas simples, às vezes é simples pra gente, mas pra um não sei lá, se é difícil pra outro Aí teve outros também que falou que, que eu falei que não era ferramenta, por causa do motímetro Na prática, teoria, na prática, 100% é o motímetro Eu não falei que isso aqui não deve ser uma ferramenta, é uma ferramenta de precisão, principalmente os que estão começando Eu aconselho 100% ainda, 100 e mais 10, vai, 110% Se tem uma lâmpada em série Principalmente, acho que eu falei, principalmente pra aqueles que estão começando Vocês evitam de ter problema de dano, circuito, circuito e alguma coisa Eu falei, é simples É porque os caras vêm bagar, flagunça tudo, põe de 3, põe de 4, põe de 5 lâmpadas Precisa fazer só o basicão aqui, é o essencial pra vocês Essencial Eu mesmo uso, nem uso isso aqui Não sei nem porque eu tô fazendo essa lavagem, porque me pediram aí Certo? Aí aqueles que estão começando, por exemplo Ó, 100%, não tô em série Pra teste, eu vou fazer Vou fazer uma já que me pediram assim Pra fazer no mínimo detalhe Aliás, só pra vocês entenderem Foi mais de 100 negros me pediram isso aqui Vou contar pra vocês aqui Isso aqui, ó Isso pode ser Não sei o que eu falo pro Brasil inteiro Ou pra outro lugar aí Outros países, né Argentina, Paraguai, Uruguai, esse lugar aí Vamos supor que isso aqui é um abajur Um abajur Ou um soquete com uma lâmpada Aqui que é o critério de vocês entender Tá vendo aqui, ó Uma lâmpada Eu dei o início naquele vídeo lá Vou ligar aqui pra vocês entenderem que me dê em tudo Tá ligado? Uma lâmpada Ou um abajur Ou um soquete com uma lâmpada Tanto faz Vou ligar Acendeu Aqui tá normal Certo? Uma lâmpada O que é aqui? Aqui eu coloco uma lâmpada de 220 Certo? 100 watts Tá sossegado aqui Tá evitando tudo Ligou? E ligou Ligou? Ligou Se eu colocar uma mais forte A claridade é mais forte Aqui tá fraca porque é 110 Vou clicar até no mínimo detalhe Tá com duas lâmpadas aqui Cando é 100 Como sempre Se eu colocar uma 110 O clarão é mais forte Certo? Mais forte Eu trabalho com uma 220 E mais potência, né Vou colocar um abajur Ou uma lâmpada com o soquete Tanto faz Vou plantar Lembra que eu falei, né O que você tem que fazer aqui? Onde você vai querer colocar a tomada Onde você vai querer colocar a tomada Você corta Corta Uma Uma Vou descascar Vou dar um cruze aqui Pra ficar bem no detalhe mesmo Pegar aqui Tirar um pedaço aqui Aqui, tá bom Qualquer lugar É critério É o que eu falei pra vocês Você vem aqui Corta 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 no meio Corta no meio Corta Corta no meio Como eu falei Isso aqui você não mexe Aqui você corta Corta Isso aqui tá a minha lâmpada em série Já Tá? Isso aqui é a lâmpada em série Ela tá em série Aqui vai fechar Eu falei no vídeo Agora já não funciona Mas se eu fechar Vai funcionar Tá certo? Se eu colocar a tomada aqui Vai ficar como a entrada de tomada Que os caras falam Vamos fazer, né? Era pra entender, né? Essa parte Ficou aqui As duas pontas O mesmo detalhe Aqui você limpa a ponta E tem a ponta Simples Falei que era simples Simples E tá lá Não tem série Aqui no teste Aquilo que eu fiz lá Pra testar a ponta Por ponta Você vem nele Certo? Não? Você vem com a Com a Soqueta aqui Coloca na Tomada Na tomada Aqui Ó Fecha aqui Pronto Tá instalado Uma lâmpada Bem série Tá? Aqui eu coloco Aqui agora Não funciona, né? Não funciona Porque aqui tá aberto Porque ele vai fechar O componente Que eu vou colocar Aqui pra fazer teste Certo? Aqui por exemplo Vou colocar Peguei essa O soqueta Aqui Coloca outro Soqueta E vou no Boca Agora Não tá alcançando Lá acende Mas aqui não acende Aqui acende Fraquinho Fraquinho Porque tu tá em ordem Eu falei Tando em curto Tu não acende Vem fraquinho Lá tá aceso Aqui não Aqui tá em ordem Se ela não tivesse em curto Tu ia acender aqui Entendeu? Agora tira aqui Aí você vê Que tá feita A lâmpada em série Agora aqui Pra fazer teste Aí como é que faz? Aqui a lâmpada em série Igual os caras ensinam Se você quiser puxar Outra lâmpada Puxa daqui Vai puxando Mesmo que você fez aqui Você vai fazer Ela vai ficar em série Agora pra você fazer Teste de componente Você vem com Você faz Aí você vem com um rabicho Um rabicho Normal Um rabicho normal Aí você coloca aqui Coloquei aqui Agora quem vai fechar Os dois aqui Fechei e acendeu Acendeu fora Não é simples Agora teste Vamos para os testes Você vê Como aqui Eu estou fechando Está indo direto Agora fez teste De componente Por exemplo Aí você vem com o componente Você vê A diferença Agora Vamos no magneto O urbino magneto É frágil Bem fraquinha Lá Entendeu Dá pra vocês verem Bem fraquinha É a potência Do magneto Para testar um pressostato Por exemplo Como é bom Testar um pressostato Com segurança Você não sabe Quem é Quem é o pressostato Com a lanta em série Você não vai evitar Queimar coisa nenhuma Você não sabe Você pode encostar Em qualquer ponteiro Em qualquer canto Aqui Que não vai ter problema Nenhum Aqui no caso Você jogar A força direta Aqui Você pode dar o pipô Queimar o pressostato Eu coloco em qualquer ponta Aqui Não acontece nada Não é nada Essa é a diferença Da série Não acontece nada Porque eles estão Tudo abertos Esse pressio é fechar Agora pra fazer Um fechado Por exemplo Você pega aqui É o 3 e 11 Aqui Olha agora Nível baixo 13 e 11 Aí vem 21 E 23 Do outro lado Aqui Nível médio 21 e 23 Nível médio Dois toques Certo Tá Nível alto 31 31 e 33 31 e 33 Três toques Três toques Três toques Você vê o teste De um motivo Certo É uma ferramenta Você vai Testar O pressostato Você testa um fuzil Por exemplo No mínimo detalhe Se dá paciente Se não der nada Porque está aberto Tudo que não der nada É que está aberto Certo Um teste de um fuzil Teste de uma peca Teste da peca Se você não tem um motinho Que tem um abajurzinho Desse aí Você faz um teste Para você Aperto 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 Você acendeu Serve para uma tecla É uma ferramenta Agora vamos para uma praca Colocar uma praca Colocar essa revessora aqui Numa múndia Agora será que para testar uma praca revessora Como são componentes abertos e fechados O que vai acontecer Como eu falei Tem esses testes de praca Você coloca Eu estou colocando a força nele No cinza E no marrom Isso quer dizer Que é a entrada de força da praca Agora para eu testar Se a praca está em ódio Eu vou precisar de outro soquete Que é para fechar As outras práticas Aqueles que estão abertos Estão fechados Aqui eu dei a entrada de força Na lâmpada insere Ela entrou Tudo desligado Porque está em ódio A ligação aqui Agora para ver o funcionamento Testar a praca Vou precisar de outro soquete Outro soquete Com outra lâmpada É para fazer o movimento Aí eu venho aqui No marrom Também Que é o que eu falei Que marrom Os dois é um só E vem no amarelo Que é a revessão do motor Reversão do motor No amarelo Está lavando Aí tira do amarelo Coloca no vermelho Também a revessão do motor Certo? É Essa é a função da lâmpada insere É um multiuso Certo? Aí o resultado De uma lâmpada insere Eu aconselho Você não tem problema nenhum Nem risco Nem nada Tá? Você viu como eu falei No começo É simples De fazer uma lâmpada insere Por isso que eu nem Me toquei nisso aí Aí como muitos Me perderam Está aí O resultado De uma lâmpada insere Apenas um Um abajurzinho Ou um soquete Com a lâmpada Você corta uma perna Você vê os testes Que eu fiz aí Tá? No mínimo detalhe Como sempre Espero que tenha valido Respondido Os que me pediram Mais uma vez Norte, Sul, Leste, Oeste Brasil Um abraço Ajuda Não é escola Beleza? Tchau 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 Tchau